A educação pode gerar frutos que ultrapassam gerações. Você vai ver agora uma reportagem que mostra a história de Fernando Capilé, ex-aluno da Escola Adventista que se entregou a Jesus e agora dedica a sua vida para dar aulas na escola que o acolheu. Centro-América! Educação que transforma. Esse é o lema principal da Rede Adventista de Ensino. E para constatar o sucesso desse objetivo, Fernando Capilé conta a história de amor que teve com uma das escolas adventistas no leste de Mato Grosso. Eu comecei a estudar na Rede Adventista em 1984. Fui aluno aqui até a formação, não tinha ainda ensino médio aqui no Mato Grosso, eu fui para o internato. E eu me lembro de uma coisa que a gente não tinha quadra. Então a gente capinou o terreno que tinha na escola para a gente poder jogar bola e essas coisas. Todas as boas memórias não são capazes de superar o verdadeiro impacto que a escola teve na vida dele. Mas eu só me tornei cristão de verdade por causa da escola adventista. É verdade. Tanto é assim que quando eu entro na escola adventista em 1984, adivinha? Foi o ano que eu me decidi pelo batismo. E esse resgate resultou na volta de Fernando, agora como professor. E de repente eu volto a lecionar aqui nessa escola em 2014, quando eu comecei continuamente. E nós vimos assim a escola crescer, se desenvolver, mas o sonho ainda continuava. Sonho esse que foi realizado no último mês com a reinauguração da Escola Adventista Centro-América em Cuiabá, Mato Grosso. Temos aqui no coração de Cuiabá a conclusão de um sonho acalentado no coração de muita gente. Muita gente sonhou e trabalhou para que isso se tornasse uma realidade. E agora, claro, com a nobre tarefa de continuar com os ideais da educação adventista, com um prédio novo, com uma estrutura nova, mas com os ideais já antigos, que nós acalentamos também em nosso coração. A maior rede de ensino privada de Mato Grosso tem muito mais a comemorar. A educação adventista é reconhecida pela excelente qualidade pedagógica baseada em princípios cristãos. As alunas ficaram encantados com a nova estrutura, que agora pode receber até 1.400 estudantes. Eu fico muito feliz de fazer parte disso tudo, porque meu primo estudou no prédio antigo, e sempre falavam, vai ter um prédio novo, vai ter um prédio novo. E aí, poder participar disso tudo, eu me sinto muito honrada. Eu não sou da igreja adventista, mas eu quero que meu filho cresça, não só sabendo a matemática e português, mas como saber o espiritual, o que é Deus, aonde vem Deus. Isso aí é muito bom para o crescimento dele, o desenvolvimento da criança. E esse campo, graças a Deus, tem trabalhado para que a educação adventista não pare, para que a gente continue nessa tarefa de educar, educar para a eternidade. Foi a escola que me levou a amar Jesus, e esse amor foi tão grande que eu não consegui deixar esse sonho acabar. E, para mim, a maior realização é eu poder dar aos alunos o que me deram na minha época. É isso aí.